Se você tá me assistindo agora e chegou aqui no vídeo número 11, eu peço encarecidamente que se você tiver alguma resolução diferente e tal, bacana, manda pra mim pra eu dar uma olhada que eu gostaria de aprender também, tá? Então podemos discutir aí, esses negócios todos aí. Cadê? A gente tá na questão 11, né? Então veja, se f de x é uma função estritamente decrescente, dadas as afirmações, f é injetora, f pode ser uma função par. Se f possui inversa, então sua função inversa é estritamente decrescente, podemos assegurar que... Vamos analisar cada questão e ver o que tá certo e o que tá errado aqui nas afirmações dos nossos amigos professores do ITA que fazem essa prova aí e tiram o sossego dos outros. Beleza. Ele falou que a função é estritamente decrescente, então se a gente pode escrever aqui f de x menor que f de x1 menor que x2, então f de x1 é estritamente o quê? Decrescente, animal. Tá errado aqui, velho. Isso é uma besta mesmo. Ó, então isso aqui, né? Então a gente pode escrever isso. Como um ser maior que o outro já quer dizer que um é diferente do outro, então f de x1 diferente de f de x2. Então f de... desculpa, x1 diferente de x2. Isso aqui mostra que f de x1 também é diferente de f de x2. Então a gente pode mostrar que isso é uma função injetora. Isso é verdadeiro. A2, né? F pode ser uma função par? Veja, se você tiver menos x com x, então eles são menores, né? Menos x menor que x. Como ela é uma função decrescente, também tá errado aqui. Então ele fala que f de menos x é maior que f de x. Como isso aqui é diferente, né? Então nunca vai ter, né? Então sempre f de menos x com uma maior que outra, nunca vai ser igual, né? Então ela não é uma função par, tá? Se f possui inversa, então se o inversa é extremamente decrescente. Vamos lá. Ó, calma aí. É decrescente, é, tá? Então a f é uma função decrescente. Então pra isso aqui, eu já fiz merda de novo. É... Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Bom, agora sim. F de x1 menor que f de x2. Então, como ela é inversa, né? Você tem o seguinte, que ela vale a função identidade. Se você aplicar dentro da inversa a própria função, vai dar x1 e esse aqui vai dar x2. Como pra x1 maior que x2, então, a gente pode aplicar aqui. Isso faz com que esses dois fiquem desse jeito, né? Tá? Esses dois fiquem desse jeito. Sim, né? Então, como esse cara é x1 maior que x2, então f de x1 menor que f de x2. Certo? Então, a gente sabe daqui que esse cara aqui é menor. Esse cara aqui é f de x1 menor que f de x2. Só que o resultado da aplicação da função, tá vendo? Imagina que isso aqui fosse o x, olha. Veja, se isso aqui fosse o x, então, por um argumento desse tipo, o resultado da função é o contrário, né? Então, você vê que o que tá dentro aqui, ó, f de x1, f de x2, por exemplo, é y1, isso aqui é y2. Vai ficar y1, y2 aqui dentro. Você vê que isso caracteriza uma função decrescente, tá? Então, você tem que ela é extremamente decrescente, então é verdadeira. Isso aí. Então, a verdadeira eleição é na injetora? Sim. Ela é na função par? Não. Ela é extremamente decrescente? Sim. Então, é 1,3. 1,3 é a letra A. Isso aí. Até mais. Tchau.